Olá pessoal, tudo bem? Trago para vocês aqui mais informações aqui referente ao IFPE, tá? Estava conversando com algumas pessoas agora à tarde de outros estados aí que já estão já em andamento já referente aos IFs deles, IFRN, IFPA da Bahia e outros IFs aí ao redor aí e eles me deram algumas informações que eu vou estar passando para vocês que estão se repetindo nos outros IFs também então provavelmente o nosso também deve ser do mesmo jeito, referente a cotas, né? Muitos de vocês estão temendo essa parte de cotas aí que pode estar acontecendo referente também ao IF como aconteceu lá no ETE, mas o IF, eu falei no vídeo anterior, é bem diferente, tá? Tem uma estratégia dele bem diferente. Então vamos lá para a estratégia que traz para vocês aí referente ao IFPE Então veja só, isso aqui é uma simulação da pessoal que me informaram, pessoal lá do próprio IFPE mesmo alguns amigos meus que trabalham lá e eles passaram para mim algumas informações que possa ser desse jeito aí se mudar, vai ser pouca coisa que mudar, tá? Mas aí vocês vão ter uma ideia já mais ou menos de como está sendo cobrado aí fora aí com o pessoal dos IFs Então o que acontece? A cota vai ser 50%, pessoal. 50% é o pessoal que é cotista e 50% é o pessoal que não é cotista Então quando for me fazer a inscrição, por favor, pelo amor de Deus Só marque se for cotista, se você tiver como comprovar para não acontecer o que aconteceu com o ETE Só marque se for, se você tiver certeza, tá? Então quais são os critérios para ser cotistas agora? Agora são quatro, quatro critérios de cotistas O primeiro é são raciais, no caso se a pessoa é preto, pardo ou indígena, certo? Esse caso aí são considerados como cotistas também Renda baixa, você já sabe o que é isso que você vira no ETE A renda baixa é aquela renda per cápita da família, né? Dividida pela quantidade de membros na casa Tem que dar aquele X valor lá, que vocês viram lá no ETE Necessidades especiais agora tem, tá? Pessoas que têm deficiência também têm direito também às vagas São poucas vagas, mas tem, tá? Necessidades especiais E para pessoas de escola pública No caso, quem tem estudou na rede pública o tempo todo Lembre-se, o tempo todo Veja o que eu estou fazendo nesse vídeo aqui Explicando a vocês bem direitinho Para depois não estar fazendo besteira Como vocês fizeram no ETE Que eu expliquei várias vezes lá e vocês não fizeram Por favor, então Raciais, renda baixa Necessidades especiais que você tiver E escola pública O tempo todo Não é achar que só um ano só pode, não Tempo todo Tempo todo na rede pública Esse é o critério do IFPE A ampla concorrência vai ser 50% E a concorrência vai ser 50% Totalizando 100% Então agora é meio a meio Meio a meio agora A quantidade de pessoas Para as vagas para o IFPE Um exemplo, tá? Vamos supor que tenha 40 vagas Para um curso, determinado curso Um exemplo E aí o que acontece? 18, um exemplo 18 vai ser para o pessoal Ampla concorrência Pessoas que, normais Estudam em colégio particular Que tem alta renda e tal Que não tem deficiência nenhuma Que não se declarou Pardo, preto ou indígena Então essa pessoa aí Ela é de ampla concorrência Então essa pessoa Está nos 50% Na concorrência Então vai ser o que? 18 pessoas Vai ser para 18 vagas Vai ser para 18 pessoas De ampla concorrência Duas para pessoas Com deficiência Estou dando exemplo, tá? Totalizando Já tem 20 aí E os outros 50% Vai ser exatamente Para o pessoal Da concorrência Que no caso Envolve aí Raciais Renda baixa Dessas especiais E escola pública Então 50% Ficou Para Para Os cotistas E 50% Ficou para O não cotista Certo? Sempre tendo A diferença mínima Tirado A quantidade do pessoal De deficiência De necessidades especiais Do total de Não cotista Tá bom? Então essa aí É essa informação Que eu tenho para vocês Referente ao IFPE Tá? A documentação também Que pedido para o Fafo Falar É uma declaração Tá? Ou certificado de vocês Com as notas de vocês Muitas pessoas estão falando aí Sobre as notas Que está A nota separada Está sendo junta Mas deixe Deixe tudo guardado isso aí Eu acho que agora Dentro de mão Vocês não vão conseguir pegar O histórico Mas pega uma declaração Que é assim que abrir Pessoal Você já tem alguma coisa em mãos Pode mudar alguma coisa Referente a isso aí Tem que aguardar E a identidade do CPF Tem que ter principalmente O CPF Tá bom? E seu Não é do seu pai Nem de sua mãe É seu Tá bom? Então aguarde mais informações Que eu estou dando para vocês Se você gostou dessa informação Deixa o likezinho aí Tá bom? E se inscreve no canal Pessoal Se inscreve no canal Para estar ajudando O canal do professor Certo? E compartilha aí Com o maior número de pessoas Na rede social de vocês aí Para muitas pessoas Ficarem sabendo também Dessa informação Tá bom? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Aqui é o canal do professor Marcos Torres Do Matemática Jesus MT Fui Tchau 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 Tchau